Olha aqui a nossa receitinha aqui de hoje no nosso canal, olha que delícia, gente, macarrão ninho com molho com almôndega, molho de tomate com almôndega, olha, aqui eu coloquei um buquezinho aqui de manjericão e roda lá a nossa vinheta. Hoje estou aqui trazendo uma proposta para vocês bem simples e bem rápida aqui para o nosso canal, o Pulo do Gato na Cozinha. Bom, hoje eu vou fazer aqui um macarrão ninho, mas você pode estar usando aí outros, né, o espaguete, o parafuso, aí você fica a critério seu. Olha, como eu gosto tanto de manjericão, tirei lá na minha horta uns galhos, né, umas folhinhas aí para estar usando aí na nossa massa, né, no nosso molho de macarrão. Então, vai ser a opção aqui hoje que eu vou estar dando almôndega, mas você pode estar aí colocando calabresa, bacon, tá? Aí queijo, eu não tenho hoje aqui o queijo, mas se você tiver, você coloca aí o seu queijo, tá bom? E assim, as crianças estão ali embaixo usando a piscina, eu peço desculpa aí que eles estão com barulho, estão ali jogando água, hein, essas piscinas de plástico. Então, aproveitando ainda as férias. E aí uma cebolinha, tá? Molho, orégano, sal. Aqui o Pulo do Gato na minha receita que eu coloco do meu molho aqui é o açúcar para quebrar a acidez do molho. Mas você pode estar usando aí outras opções também para estar quebrando o seu molho de tomate, a acidez, né? Hoje eu ouvi falar que tem gente que usa fermento, molho de ketchup, mas aí vocês que sabem, eu tenho o costume de usar esse. Inclusive, eu aprendi em um vídeo de uma receita na televisão das coleguinhas da Simone Simara, elas que gostam, né, e usam. E eu falei, tá vendo? Eu pensei que era só eu que usava. Então, a quantidade aqui aí fica, vai depender da quantidade que você vai fazer aí o seu macarrão. Então, minha água já está ali já, fervida, e já vou estar colocando lá o meu macarrão. Bora lá? Olha, já coloquei aqui meu macarrão, a água. O que você pode estar fazendo? Se você quiser inteiro, você não mexe o ninho inteiro, tá? Mas aí, ó, eu não preciso dele inteiro. Eu tô sempre dando a mexidinha. Caso você for mexer inteiro, você dá uma viradinha com calma para o outro lado, tá? Ou você deixa ele bem cheio para estar cozinhando o seu macarrão. Vou fazer o meu al dente. Então, para mim, não vai ter problema estar mexendo. Não é mexer, é só dar uma delicadeza com o garfo, só para aquele que está cozinhando muito lá no fundo da panela subir. Tá bom? Só ir cozinhar por inteiro. Aqui, no nosso molho, aqui eu já ensinei aqui no canal para vocês, como fazer molhos, né, e almôndegas. Então, a minha almôndegas eu já tenho aqui no canal, tá? Inclusive, eu vou estar deixando os cards dela aqui para vocês... Desliguei aqui sem querer. Para vocês estarem indo lá, conferindo aqui a minha almôndegas. Então, o que eu faço? Eu deixo dar uma queimadinha, esse molho, um pouquinho no fundo, para ficar aquele gostinho de fundo de panela. Gente, pode fazer, que dá muita diferença, tá? Não é deixar queimar, tá bom? É para vocês dar uma queimadinha aí no fundo. Hoje, eu não fiz com alho, mas se você quiser fazer com alho, eu faço com alho, tá? Eu não fiz porque as crianças, tem dia que eles não querem comer cebola, falam que tem que ser pouca cebola, aí eu vou intercalando, tem dia que eles não querem alho, mas faça com alho, faça com a cebola que vai ficar bom. Olha lá, já está grudando, tá vendo? Qual é o truque aqui, gente? Você não põe o sal, você vai quebrar a primeira acidez, você põe o açúcar, tá bom? Então, eu vou pôr o açúcar e depois eu volto, vou deixar aqui. Aí, quando já estiver aqui cozinhando minha massa e finalizando, aí eu volto com vocês. Olha, coloquei o açúcar daquela hora, coloquei um pouquinho só de água, coloquei o orégano, já coloquei o sal, já experimentei tudo aqui, tá? Agora, eu vou estar acrescentando as almôndegas. Tá bom? O meu macarrão ali já está cozido e agora eu vou dar uma empratada aqui. Se você tiver queijo, né, você pode estar jogando agora aqui por cima na hora do prato da montagem, tá bom? Deixa eu cozinhar aqui, ó. Como ele está um pouquinho líquido, eu vou deixar ele cozinhar só mais um pouquinho. O cheiro aqui é bom demais. Vou colocar aqui umas folhinhas aqui de manjericão pra dar um saborzinho já aqui. E aí, depois eu coloco mais. Vou colocar só umas três folhas e tá ótimo. É eu mesmo que estou fazendo o vídeo, tá, gente? Por isso. Deixa ele dar uma cozidinha aqui só pra dar uma pequena engrossada e está ótimo. Olha, o macarrão, eu já coloquei ele aqui. Agora, eu vou vim com o molho aqui, bem delicadamente. Olha essa cena, gente. Que espetáculo. Né? Se você gosta mais molho, aí você põe mais molho, tá? Agora, vamos vim as nossas almôndras. Tá bom? Também você coloca delicadamente. Ó, tá vendo? Aí, ó, vamos colocar o manjericão aí, ó. E pronto. A nossa massa. Se você gosta de cebola, de coentro, ó. Tem um queijinho, você põe um queijo, ó. Tá? Essa é a nossa dica de hoje, a nossa opção de hoje aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa aí pelos meus pequenininhos, tá bom? E tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo, viu? Não esqueça de deixar o like e apoiar aí, viu? Vou agora me deliciar nessa gostosura aqui, tá? Macarrão almôndega. Tchau, 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 tchau.